Vamos aqui ao conto do Rubem Fonseca, Dia dos Namorados, é um conto presente no clássico Feliz Ano Novo de 75. E o conto começa com um narrador em primeira pessoa, que é o Mandrake. O Mandrake é um advogado criminalista que faz basicamente às vezes de detetive. Já foi usado em outros contos também do Rubem Fonseca, que é o Mandrake. O Mandrake dizendo, se há uma coisa que eu não engulo, é chantageista. Então, reparem, eu não suporto chantageista. E aí, claro, ele vai nos contar um caso em que foi solicitado o serviço dele. O advogado Medeiros ligou para mim e disse, Mandrake é uma chantagem e o meu cliente paga. O cliente dele era JJ Santos, um banqueiro cheio da grana. Mandrake, continuou Medeiros, o assunto tem que ser encerrado sem deixar resto, entendeu? E reparem, então, o Mandrake vai ser chamado para tentar solucionar um caso de chantagem envolvendo um banqueiro. E não pode deixar nada solto, ou seja, pagar toda e qualquer questão de arquivo aqui. E claro que o Mandrake diz, vai custar caro. Por quê? Porque a gente cai no título, né? É sábado, dia dos namorados, e o Mandrake está com uma loira linda ali num quarto. Entendi, diz o Mandrake, mas vai custar uma grana firme, eu disse, olhando a princesa loira que estava comigo. E aí, o Mandrake, ele acaba nos contando que acordou pela manhã com dor de cabeça e tudo mais, ressaca de uma noite cheia de libações. Então, ele vai nos contar agora como ele conseguiu levar essa loira para o quarto. Peguei meu carro e fui para Itanhangá, onde os grafinos jogam polo. Foi lá que eu encontrei a loira. E essa loira que estava no meu apartamento, quando o advogado Medeiros ligou. Então, reparem, né? O conto ele se situa no presente, mas faz um flashback, explica. Daqui a pouco vai ter um narrador também em terceira pessoa, que vai nos contar em paralelo o que aconteceu com esse banqueiro, o JJ Santos. Reparem, ó. Vem o narrador agora em terceira, dizendo, JJ Santos, o banqueiro de Minas, no mesmo sábado, que é o dia dos namorados, discutia com a sua esposa se iam ou não ao casamento da filha de um dos seus sócios. Não vou, a mulher de JJ Santos disse. Reparem, então, né? Esse JJ Santos banqueiro, tipo, está casado dez anos já. E aí, aquela questão, né? Que a mulher não quis ir para o casamento. Então, o JJ Santos, ele vai sozinho nesse casamento, tá? Enquanto isso, o narrador em primeira pessoa, o Mandrake, vai dizer, Eu peguei a princesa loira e disse, vem comigo, era dia dos namorados. E aí, o Mandrake leva essa loira até o apartamento dele. E, claro, né? Aquela questão, ele fazendo toda uma propaganda de que a loira agora vai ter uma transe especial com ele. Reparem, prepare-se, princesa, para uma coisa jamais vista. Nesta hora, o telefone tocou. Era o advogado Medeiros. Ou seja, então, reparem, na hora gária da questão sexual, o Mandrake, com a loira, o telefone toca. E aí, é um serviço para o Mandrake. E aí, o Mandrake, olhando para a loira na cama, e recebendo uma proposta, que um advogado se meteu numa furada ali, então, tem que consertar esse erro. E por isso que o Mandrake diz, né? Vai custar caro, sábado, dia dos namorados, eu com uma loira aqui, né? Enfim, né? Então, lembrando, o JJ Santos, o que ele fez? Esse banqueiro de Minas. Ele foi sozinho para o casamento, tá? O casamento do amigo dele. Às oito, o JJ Santos saiu da igreja, pegou o seu Mercedes e foi para a casa dos pais da noiva em Ipanema. E aí, o que fez o JJ Santos? Cumprimentou todo mundo, fez aquela social ali por meia hora e acabou saindo. Certamente não queria voltar para casa. Pegou o seu carro e saiu pela praia de Ipanema, em direção à Barra da Tijuca. Ele morava apenas há um ano no Rio, achava a cidade fascinante. Então, ele está ali, né? Com a Mercedes dele, dando uma volta no Rio de Janeiro, né? E ele vê uma mulher. Nunca tinha visto garota tão bonita. E aí, ele passa com o carro, e aí, ele volta. Só que, reparem, a garota estava lá sim, mas curvada na porta de um Volkswagen, discutindo o preço, né? Então, discutindo o preço do programa ali. Então, essa garota tão bonita que ele vê, é uma prostituta que já está em outro carro ali, tá? Com um Volkswagen. Só que o que pensa o JJ? Pô, eu estou de Mercedes. Então, o que eu vou fazer? Ele pisca o farol, tipo, Olha, eu estou com um carro melhor, eu tenho grana, né? Então, essa garota tão bonita larga o cara com quem ela estava conversando no Volkswagen e vai até o JJ Santos, né? Ela enfiou a cara na porta e disse Alô, seu rosto era muito jovem, mas sua voz mostrava mais maturidade. E aí, ela entra no carro, e o JJ Santos pergunta Que idade você tem? E ela diz 16, respondeu a garota 16, disse JJ Santos E o que ela responde? Seu bobo, o que tem? Se eu não for com você, vou com outro Qual é o seu nome? Perguntou JJ Santos com a consciência mais aliviada Viveca, tá? Então, reparem, né? Enquanto isso, reparem que paralelamente o Mandrake estava conhecendo a loira, né? Qual é teu nome? Meu nome é Maria Amélia Bom, e aí o JJ Santos, então, pega essa prostituta que é a Viveca e leva até um hotel rico Ele pega a suíte presidencial Reparem, a suíte presidencial tinha pincina televisão em cores rádio, sala de refeições e o quarto era cheio de lustres e todo forrado de espelhos Bom, e aí o que vai fazer? O JJ Santos, ele entra no banheiro né? Se despe e tudo mais E quando ele sai Reparem, quando saiu do banheiro A garota estava nua deitada na cama mais de bruxos JJ Santos tirou a roupa deitou ao seu lado dela fazendo-lhe carinhos olhando-se nos espelhos Então, aquela suíte cheia de espelhos Então, a garota virou-se de barriga para cima um sorriso nos lábios Não era uma garota era um homem O pênis se refletindo ameaçadoramente rijo nos inúmeros espelhos JJ Santos deu um salto da cama Bom, e aí a Viveca pega, levanta vem cá tu não me quer tu não me quer e tudo mais e o JJ Santos se irrita seu pp pederasta ser sem vergonha e tudo mais e aí o JJ Santos automaticamente já começa a colocar roupa porque ele não quer ter relação sexual e o que acontece ele vai pegar a carteira tipo para pagar o programa mesmo sem ter o programa só que reparem o dinheiro tinha sumido ainda por cima roubou todo o meu dinheiro e aí a Viveca começa a fazer um escândalo nessa suíte presidencial está me chamando de ladrão eu não sou ladrão e tudo mais e subitamente uma gilete apareceu na mão da Viveca e o que que ela faz num gesto rápido rápido Viveca deu o primeiro golpe no próprio braço e um fio de sangue borbulhou na pele e claro que o JJ Santos ali banqueiro inexperiente né começa o que a ficar com medo dessa cena aí tá tá muito né e aí o que que diz a Viveca ó sou viado sim sou viado você sabia o que eu era me trouxe aqui sabendo de tudo e agora me despreza como se eu fosse lixo e claro que o JJ Santos acaba dizendo não não sabia que tu era travesti e tudo mais né e a Viveca dizendo não tu sabia tu sabia começa essa discussão entre eles ali né e claro que em paralelo lembrando nós temos a história do Mandrake que lá ao mesmo tempo tá dizendo né pra loira ela prepare-se princesa para uma coisa jamais vista neste instante o advogado Medeiros telefonou pro Mandrake meu cliente o banqueiro JJ apanhou uma mulher na rua levou para um hotel e chegando lá descobriu que era um travesti e aí conta né que roubou todo o dinheiro dele tá ameaçando e tudo mais né eles tiveram uma discussão e o travesti armado de uma gelete ameaça cometer suicídio se não receber 10 mil cruzeiros em dinheiro nós queremos dar o dinheiro e encerrar o assunto bom aí o Mandrake ele tem experiência nesses casos né e tudo mais e uma coisa que ele detesta ele já disse eu odeio chantagem e aí o que o advogado quer casos solucionados sem barulho sem nada né nada de polícia nós damos o dinheiro e queremos tudo abafado e aí o Mandrake olhando pra loira diz né vai custar caro JJ Santos e Viveca estavam dentro do Mercedes já fora do hotel parados na praia JJ estava no volante pálido como um defunto ao seu lado o Viveca segurava a gelete rente ao pescoço reparem que ela fica dizendo ali né ó me dá o dinheiro me dá o dinheiro senão eu vou fazer uma loucura aqui e tudo mais né bom aí o que acontece o Mandrake vem de carro coloca o carro no lado da Mercedes do JJ Santos ele sai só confirma se ele realmente né e a Viveca já começa a perguntar pro Mandrake aí trouxe o dinheiro trouxe o dinheiro né e tudo mais o Mandrake não só um pouquinho eu estou aqui pra isso a gente vai buscar o dinheiro tá o que que o Mandrake diz abri a porta do carro a Mercedes e puxei JJ para fora ou seja está salvo entrei e arranquei ainda com a porta aberta deixando JJ estupefato na calçada mas enfim né salva já o cliente e aí a Viveca começa é longe onde é que está o dinheiro perguntou a Viveca e aí o Mandrake diz é perto quero meu dinheiro logo se não faço uma loucura gritou a Viveca dando um golpe no braço só que o Mandrake como é um experiente já né ela vê que ele vê né o Mandrake vê que a Viveca dá assim tipo na variada superficial no braço tá reparem apenas o suficiente para sair sangue e apavorar os otários não faça isso pelo amor de Deus Josu Mandrake né mas aí já falando no sentido de sabendo né faço uma loucura ameaçou a Viveca e aí o que faz o Mandrake espertamente vai levando o carro até a delegacia do Leblon e no momento que o Mandrake vê dois policiais o que ele faz freiei o carro quase em cima deles e pulei fora gritando cuidado o travesti está armado com uma gilete Viveca saltou do carro bom e aí um policial chega perto da Viveca e a Viveca corta a mão dele o outro tira que havia se aproximado deu um pontapé na barriga de Viveca que caiu no chão e aí o que acontece né vão pra delegacia a Viveca começa a chorar e tenta se explicar e tudo mais né ela diz eu sou homem sim mas desde criança minha mãe me vestia de menina e eu sempre gostei de brincar de bonecas e tudo mais né chega até a dizer que o nome dela é Jorge na verdade né sofro por não ser mulher e poder ter filhos como as outras sou uma infeliz então esse homem do Mercedes me apanhou na praia e disse vem comigo menino e eu respondi eu não sou menino sou mulher e ele disse mulher nada entra logo reparem que a Viveca mente tudo tá diz que esse homem que levou ela pro hotel bateu nela cortou ela com a gilete tudo mais né só que aí o Mandrake malandro começa já a conversar com os policiais diz que não pode revelar o nome do cliente tá ele não cometeu nenhum crime diz o Mandrake o meu cliente não cometeu nenhum crime este cara aí a Viveca está mentindo tá e aí já perguntam sobre a Mercedes esse carro disse o tira ferido e aí o Mandrake na hora diz já mentindo né é meu comprei ontem ainda não transferi para o meu nome ou seja tudo limpo né e aí o Mandrake diz ó a Viveca roubou dinheiro do meu cliente acho melhor vocês revistarem ela e aí começo a revistar a Viveca agarrei os cabelos de Viveca e puxei com força os cabelos saíram da minha mão e quatro notas de 500 voaram pelo ar e foram cair no chão bom prendem a Viveca e antes de trancarem Viveca no xadrez viram que ela tinha uma porção de marcas antigas nos dois braços aquele macete de dar na variada né superficial né já deve ter sido aplicado muitas vezes bom e aí os policiais dizem assim ó Mandrake tu vai ter que esperar aqui o comissário e tudo mais né e lembrando o Mandrake ele tem que pegar esse esse caso e fazer o serviço limpo sem polícia então o que faz o Mandrake já deixa uma graninha uma propina ali para os policiais né tipo dá o dinheiro e diz ó eu passo aqui mais tarde está bem outra coisa a fase de conta que não encontramos o dinheiro tá e aí o que que os policiais fazem ó nós vamos precisar falar com o senhor se não for hoje um sei lá um dia desses né ok limpa a barra agora com os policiais o que que faz o Mandrake o Mandrake vai até o hotel onde estava o JJ Santos e a Viveca para exatamente pegar o registro de quem se hospedou ali e queimar né queima de arquivo só que quando ele chega lá o gerente não quer dar os arquivos tá e aí o Mandrake se irrita dá logo as fichas porra senão vai acabar tendo uma confa sem mim quem estava com ele era menor e você acaba se fodendo e aí o gerente arrepiou o gerente me trouxe as fichas né e qual é o detalhe o JJ Santos era tão inocente que ele preencheu inclusive que ele era o que bancário lá estava no registro o nome de JJ por extenso profissão bancário a outra ficha tinha escrito Viveca Lindford residente Nova Iguaçu e aí o Mandrake pega o registro caso resolvido mas ele se lembra pô é sábado depois de um caso solucionado eu tô com grana tô com uma Mercedes e tô com uma loira linda me esperando agora eu vou chegar lá com tudo tô com um carrão dinheiro e ainda tem a mulher né tinha que fazer a transferência pro meu nome o carro né com data de sexta-feira para proteger o cliente cheguei em casa e gritei entrei gritando princesa aqui estou mas qual é a ironia do conto mas a loira tinha desaparecido que que adianta os bolsos cheios de dinheiro uma Mercedes na garagem na porta e daí estava triste e infeliz bem no dia dos namorados nunca mais ia ver a loira rica eu sabia eu só e eu sei lá eu sei lá eu sei lá zozco eu sei lá eu como tei